oi gente e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal ai por que eu estou todo desfocado? Eu sou a Emerson Paranaguá e hoje a gente vai ter mais um episódio do Emerson na minha casa! Então hoje eu estou indo visitar a minha amiga, está meio desfocado isso, eu não sei o que está acontecendo estou com o Michele hoje, calma a mãe deixa eu arrumar a minha mochila que ficava bem aqui ó isso vai ficar tudo no vídeo na casa da minha amiga Bruna a gente vai conhecer um pouquinho das makes dela então vamos lá abriu, não abriu, ai não abriu peraí, abriu meu deus não estou sabendo mexer, ai tem um espelho gente, espelho, tracinho do espelho olá tadadá você é a próxima selecionada? sério? oi 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 o banheiro não, as maquiagens de Bruna e na maioria das vezes como vocês podem perceber Bruna e todas as meninas geralmente elas têm feito maquiagem no banheiro então Bruna quero saber como é que é a sua rotina de maquiagem aonde você guarda se realmente aqui no banheiro e algumas outras curiosidades que a gente vai conversando no vídeo certo então na verdade eu não sou a melhor pessoa para usar maquiagem eu uso muito básica mesmo tipo uso um um creme agora que eu comprei porque eu tenho uma pele muito muito oleosa tipo oleosa nível 1000 assim então sempre mesmo os produtos para pele oleosa deixam minha pele oleosa mas agora eu comprei um produto já posso mostrar? pode, vamos mostrar comprei isso aqui olhando meninas deixa eu virar aqui para mim que eu não estou vendo ah tá, o que seria isso? é um creme para pele para preparar a pele na verdade ele tem o 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 entre qual seria o produto que você tem aqui que você não vive sem os rímels os rímels qual é o seu favorito é o daqui com as luzinhas é o mini certo e desses produtos se acabar um aqui que você não sentiria falta qual seria nós não sabemos nem formular a pergunta né poxa acho que mesmo tipo de base porque não sou é uma pele boa né gente pele de bebê né gente é uma pele boa mas eu não sou lá mega fã de tipo de ficar passando base toda hora porque caga na roupa e não sei certo depois chega em casa mais cansada também é fácil de tirar as cores não precisa ficar limpando a pele meu Deus eu já curto e a última pergunta é se você pudesse investir em um produto agora tanto de skincare quanto de maquiagem o que seria hello agora um carro eu investiria com certeza em algum creme pra pele ilhosa pra pele ilhosa tipo esse aqui é bom mas talvez tenha um que seja melhor então se alguém me falasse tipo olha pode gastar todo o dinheiro mas esse aqui é bom pra caraca eu iria comprar passei metade do coisa filmando só a sua cabeça ai que ai eu uso também o esse sabonete da Venni aham que é bom que também não deixa a pele ilhosa pra lavar o rosto certo que veio junto com o gente veio junto com o com o protetor solar legal bacana então é isso finalizamos aqui olha que lindo então é isso gente a gente viu um pouquinho da rotina de maquiagem ou das makes que a Bruna tem espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem não deixe de se inscrever aqui no canal dar um like e sugerir o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos muito obrigado Bruna pelo eita gente to gravando tudo assim pelo vídeo e nos vemos no próximo sigam aí o Emer sigam muito porque ele merece eu adoro os vídeos dele e tenho certeza que vocês também gostam ele sempre da dicas babadeiras e sigam ele no Instagram também porque ele é uma das melhores pessoas da vida no Instagram sério se vocês já viram pode seguir então é isso muito obrigado até mais tchau vou tirar uma fotinha aqui